Opa pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na cidade de Realeza, Minas Gerais, às margens da BR-262, para mostrar esses dois Itapemirim aí que estão abandonados aparentemente, segundo aqui um funcionário, falou que já está a mesa aqui parado. Esse aqui é o 8551, esse será que é o serviço Golden? Não está especificado, esse aqui é um toquinho, já esse aqui é um trucado, esse aqui é um serviço Golden, esse aqui é o 8929, placa de Cachoeiro do Itapemirim, que é a sede da empresa do Espírito Santo. É esse veículo e tem outro também, segundo tem um terceiro mais para frente, segundo o funcionário abandonado, funcionário aqui do Lava Jato, diz que tem outro mais lá na frente. Ó, ó lá, ó. É um clean, aquele outro. Esse aqui também é um clean. Esse aqui estava no São Paulo, Caratinga. Olha aí, o horário das 18h, vai ter feito sua última viagem. Está cheio de poeira. Estamos ao lado aí do barrigão. Eu estou ali no... Empresa Cruz, a serviço da União. E olha esse outro. Já está sem o para-choque. Esse outro está mais... Porta aí aberta. Esse é o 8717. Mas é triste aí. O ônibus... É uma empresa aí que já foi considerada uma das maiores... Do Brasil e da América Latina. E também uma das maiores prontas de ônibus. Para quem não sabe, aí está a primeira linha e as linhas dela foram caçadas. Só está rodando da Caixara. Também já tem um aí. E aqui está... Está vendo aqui só São Paulo, às 15h. Essa é a origem ou eu deixei. Tem um negocinho aqui da Caixara. É tudo sujo já de poeira. Quer dizer que já está há bastante tempo. Está aberto aqui. E eu acho que tem gente morando. Tem algum morador de rua. Creio que um andarino. Está vendo cobertor ali. Está aberto aqui. Já os outros dois ali está mais tranquilo. É complicado. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E compartilhar aí. Quem quiser me seguir. Seu Instagram é o turista61. É que tem uma situação dessa. Gigante aí. Estamos a... Aqui fica a 245 quilômetros de vitória. Vitória no Espírito Santo. Então é isso. Partiu?